Deixa eu te fazer uma pergunta, qual que foi aquele momento assim que deu, fora, já deu essa virada aí, foi, chegamos no babado novo, né, ah, babado novo, pá, aí zerou a vida. Carnaval. Trio elétrico. Primeira vez, subiu, olhou, aquele mar de gente, o que é que sente? Foi essa hora que eu falei, é menino, o negócio tá, aconteceu. Tem como explicar a sensação que é, tipo assim, porque ali eu fui fazer a cobertura só pra poder passar mais ou menos pra quem tá assistindo a gente, ouvindo, que tá, a gente tá aqui agora, tá no Facebook, YouTube, Spotify, Deezer, tal, um monte de canto aí, diz que a audiência tá bombando aqui, eu tava olhando aqui agora aqui, inclusive. E, assim, eu fui fazer o Carnaval de Salvador pro SBT, e lá a gente fica em cima do estúdio e vê passando. Eu lembro de uma sensação que eu tive, que eu não conhecia, que é dos filhos de Gandhi. Isso. Eu vi aquilo passando, foi uma das energias e coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Todo mundo com a mesma roupinha, todo mundo pulando e tudo, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. Eu falei, caramba, bicho, agora você imagina, você tá na ponta daquilo, puxando aquela energia, jogando aquela energia. Não, demais. E, assim, eu... A oportunidade que eu tive de vivenciar o Carnaval de Salvador foi a única vez, no circuito Barrondina, não foi nem o Campo Grande, no circuito Barrondina. E eu fui pro Carnaval pra entender o que que era, porque eu já tinha esse sonho dentro de mim. Era sonho, mas não tinha nada que falasse. Uma possibilidade de Mari cantar no Carnaval, zero. Mas eu tinha um sonho dentro de mim, eu fui ver Ivete, fui ver Claudinha, fui não sei o quê, e falava, um dia eu vou estar aí, um dia eu vou estar aqui. Um dia sou eu, um dia sou eu. Um dia sou eu, falava. Um dia eu vou estar aí, um dia eu vou estar aqui. Ó, e quando tiver meu bloco, viu, com minhas amigas, não sei o quê, vai comigo. Era bem. E falava, falava, já largava que ia ser isso. Profetizou. É, aí quando o negócio foi a Vera mesmo, tá no babado, vai puxar um bloco, um bloco papa, que é muito conhecido assim, já tinha uma história dentro do Carnaval. E aí eu lembro que eles falaram pra mim assim, antes de eu entrar, ia segurar a emoção, vai ser ótimo. Que nada, meu. Chacomego. Esses povo assim pequeno, tirado da retada. Eu, que nada, meu. Olha, eu tô com tanto fogo aqui de subir nesse trigo, vai ser ótimo. Tá, que nada. Quando virou o circuito assim, que eu vi, câmera, foi câmera em cima de mim, tal, aquelas coisas que grua, que eu olhei pra todos os lados e a produção falava no meu ouvido. Do seu lado esquerdo tem fulano de tal, do seu lado direito tem fulano de tal, do seu lado direito tem fulano de tal, aquilo ali, foi como fazer, aquela, fez aquele 360. Você tá aí. Passou o filme da vida aí, aí foi o filme da vida. Foi na hora, acorda, eu parei assim, respirei, foi na hora que ia cantar Amor Perfeito. Fecha os olhos pra não ver, passaram o tempo, a televisão tudo em cima de mim. Quem era essa cantora do babado? Aí eu respirei, a fonodióloga aí embaixo, eu cheguei no EP agora, a fonodióloga aí embaixo, aí eu falei, atenção, blog, quero que todo mundo se vire aqui agora, pra gente, não sei o que, estamos aqui na TV e tal. Osada, osada, folgada, espalhada, mas dentro, aquele turbilhão assim, eu não sabia nem o que eu tava sentindo, vários tipos de emoções dentro. E eu, vira aqui, eu vou cantar, aí tem esse vídeo no YouTube, eu chorando, aí eu falava, eu não vou saber, aí eu, costumava. Aí a fonodióloga, chora não, chora não, a voz, a voz, a voz. A voz que se lasca. A voz, e eu tava nem lá sabendo que eu tinha mais voz. A voz que se lasca. Se lasca, não sei saber o que é o dia que eu tô, é o que é uma carcaça que tá aqui em cima, que não sei mais quem sou eu. Aí foi nessa hora, a virada assim, que eu me dei conta, foi nesse momento, no Carnaval de Salvador, porque era um sonho estar em cima do Carnaval. Eu assistia nas TVs, aquela folia, e ficava, viajando com o Lordão, a banda, ia fazer Carnaval com eles e ficava no quarto, ele até participava comigo no Lordão, né? Deu o Lordão aqui comigo. Olha, tem um tempo pra você. Tá no dedo comecinho, aí tem história, hein? Aí sim, aí sim. Aí conhece de caba-ravo. E aí a gente ficava assistindo, era de tarde, as coisas, mãe de folia, não sei o que, essas coisas tudo, e eu, tarde toda. E quando eu me vi em cima do lugar onde eu queria estar, foi nessa hora que... Que caiu a ficha, que aí, assim, a virada é aqui, é daqui pra frente, é. Então bora, agora tem que ir.